Exclusivo. Cruzeiro fecha mais uma contratação para 2023. Veja a notícia. Fala torcedor da Raposa. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações que faço sobre o Cruzeiro em primeira mão. O cabuloso vem forte no mercado para reforçar seu plantel visando as competições que virão na temporada 2023. Por isso, Ronaldo agiu rápido e acertou a contratação de um bom volante para a próxima temporada. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. Volante de 28 anos está prestes a deixar o Independiente, da Argentina, para defender novamente o Cruzeiro. O Cruzeiro tem negociação encaminhada para contratar o volante Lucas Romero, do Independiente, da Argentina, por 1 milhão de dólares, 5,34 milhões de reais na cotação atual. A informação foi adiantada pelo jornalista Thiago Valú e confirmada pela Gol. Os mineiros chegaram a um acordo com os argentinos a fim de anunciar o volante de 28 anos no mercado da bola. As tratativas foram conduzidas pelo diretor de futebol Pedro Martins com o staff do atleta, liderado pelo empresário Christian Braganic. A reportagem apurou que o meio-campista deve assinar um contrato entre 3 e 4 temporadas na toca da Raposa II, o tempo de contrato ainda é discutido com o staff do jogador. Lucas Romero já tinha esboçado o desejo de voltar ao Cruzeiro, clube que defendeu entre 2016 e 2019. O atleta foi bicampeão da Copa do Brasil pelo clube e tinha desejo de retornar. Romero tem contrato com o Independiente até junho de 2023, mas não estava disposto a renovar o compromisso. O meio-campista já havia pedido para voltar ao Brasil, o Internacional era outro interessado em contratá-lo. E aí torcedor? Na sua opinião, Lucas Romero foi uma boa contratação da Raposa ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.